salve galera tiozão japanaria mais um jogo comentado o título de hoje é flash out 3 leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita esse seu like e compartilhe com os amigos que ajudarem muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu flash out 3 é um jogo de corrida arcade naves futuristas com tiros gráficos 3d poligonais texturizados música eletrônica 5 categorias de naves desbloqueáveis 3 tipos de naves com habilidades diferentes tais como velocidade direção durabilidade e energia e três tipos de armas que podem ser customizados na garagem basicamente você tem duas formas para virar a nave que é usando o analógico como em qualquer jogo de corrida ou fazer uso de freios laterais só não faça uso das duas opções pois vai dar ruim longos textos para os preguiçosos de plantão pularem mas que podem ser fundamentais para entender o jogo em geral no modo campanha que é a escolha para esse game play você opta de jogar entre dois pilotos a dez copas com quatro categorias diferentes entre cada copa como corrida padrão contra o tempo limite entre outras e em cada uma delas uma pista diferente ou em pista reversa as armas podem ser desbloqueadas à medida que se ganha as corridas você pode desbloquear entre armas de ataque contador de munição e utilitários de defesa entre outros vou ler a sinopse para vocês onde a alta velocidade encontra os altos desafios onde o combate imperdoável música eletrônica alta e o aumento de adrenalina se misturam para separar os vencedores dos perdedores onde a gravação não é nada mais do que uma palavra vazia faça parte de uma emocionante luta frente a frente até o final final é aqui onde o mundo de flash out 3 levará você e sua caranga ao limite absoluto flash out 3 oferece naves ultra rápidas circuitos pulos e curvas fechadas teste suas habilidades na melhor pista de corrida sci-fi e tente não ficar para trás mas acontece não se preocupe libera o poder de mais mísseis armas bombas e minas para te ajudar a nivelar a competição faça parte dessa emocionante luta frente a frente até o final veja acidentes espetaculares a agonia da derrota do sabor da vitória mas não quis tudo pode acabar em um flash modalidade tela dividida uma opção que nunca envelheceu mas está faltando em muitos jogos joga o jogo com um amigo é uma única tela flash out 3 suporta modalidade horizontal e vertical a divisão de tela escolha aquele que for melhor para você música eletrônica incrível flash out 3 conta com música eletrônica de altos batimentos composta especialmente para o jogo por artistas renomados de democeno e uma campanha desafiadora que consiste 10 torneios modalidades diferentes de corrida inclui corrida padrão modo eliminação modo destruição e mais oito naves agir super rápidas e detalhadas um arsenal poderoso de armas e impulsos e melhoramentos à sua disposição 10 circuitos únicos em duas versões padrão e reverso gráficos 3d incríveis dois personagens para escolher freios de mar e de ar e mais fim da sinopse o jogo está traduzido para o português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com 65% 15% a mais com plus a 36 reais e 71 centavos válido até o dia 31 de agosto de 2023 na plástica histórica publicado por jujubi sa sensora livre mesmo contendo violência fantasiosa é para ter dois jogadores local em tela da dividida lançado em março de 2023 classificado como direção corrida ação e simulador informação importante é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera o em Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.